a estrada até boa tem esse reboque é cascalho é cascalho é cifrinário tem uma viagem da mesma empresa para o mesmo lugar cascal tem uma viagem A esquerda A minha scanner é mais baixa do que todo mundo Tô rebaixada O pneu dela é baixo A minha barça aqui é a do Luan Luan não, do Azevedo Vou pôr o caminho A próxima casa onde que é? Que estão aqui? Roda a volta Oxê Que é isso gente? Eu troquei o caminhão Olha as peneiras Eu troquei o caminhão aqui Cuidado Minha carga sumiu Esqueceram de mim A carga sumiu Como é que faz agora? Trocou o carro Arrombou Mesmo trocando o caminhão A carga do caminhão É mas ai sumiu E agora? Foi o Que bom Que bom Que bom Que eu vou fazer aqui de novo Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom A próxima é pra onde? Que bom Perdoe Per like Perdoe Perse mudaram o baú Olha a da Krohn Eu não Meu Meu acho assimilha Só a diferença O baú meu é chasmilha Sim, mas a skin é da Oceana Soluxa E a parede, deixa eu ver Ah, tu soube assim é preto Merced Ae, tu quer caminhar Olha, o mercedão está diferente Ah, é Paulo, aprende que é caminhão Essa porcaria de... Pô, cara, cabotar com ele É brincadeira, né? Sim Não dá, né? A parede, a paracidade E aí São boas E aí E aí Isso está acontecendo A gente não vai entrar ali. Hum. Tá ainda Já vem aqui Já vai, hein Agora todo mundo parar assim 45 graus assim Vaga de 45 graus Eu vou falar em vaga de 45 graus Vaga de 45 graus Para quem estava sozinho já estou mais acompanhado Essa grade no caminhão sua Ozevedo ficou bonita Você cromou Inverteu O que no meu é cromado No seu é plástico É, é o contrário Já fica mesmo esse aqui V8 Oi? Fica mesmo Todo mundo pegou o reboque da empresa? Sim Já é V8 V8 O que é que é que eu não bebo Que está na frente V8 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 Oi! Pau! É pau, é pau! É pau, é pau! O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo agora, Draco? Não! Vou botar uma água ali, viu? Bora, molecadinha, já estou aqui Está pronto, Douglas? Uhum! Podemos ir, vale a me ter esperando, pessoal Para frente, para frente Eu gostei da posição dos caminhões aqui, hein? Foi legal, né? Deu ideia O que? Quem deu ideia Quem deu ideia? Chico Ficou legal Vou tirar uma foto Fala em foto, a velha não veio ainda, né? Eu ia até colocar em condição Mas aí ia demorar Ficou legal 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 Acertei o Miguel Acabei de ir com você, André, caminhão velho Ah, aí sim, hein? Ah, eu gosto Vire a direita Eu arro, irmão? É Ah, vamos barbarar aqui, tá seco Eu tô parado agora Pega, tá na cancela Oi, esse Mercedes aqui Antiguinho Eu gosto, eu gosto desse aí Tem um pneu aqui no meio da pista, hein? Não é meu não, hein? Ele é um... O pneu na verdade ele é uma rotatória, né? Só que tem gente que não respeita É meu Véi, né? Tá... Foi lá fora ali, com os lados de dia Eu tenho tempo de ir no banheiro dele Ele ficou aí, no acostamento Olha, acho que tá aí? Tô Falou pro André? Do quê? Ah, não, desculpe Fala pra ele Quando eu falo, quando eu falo, quando eu falo Eu tenho certeza O que que foi? O André tá aí, ó Tá, tá Não pode tomar a vacina de jeito nenhum Não pode tomar a vacina de jeito nenhum Não pode tomar a vacina de jeito nenhum Fumante de cigarro mentolado Quem pede caipirinha diz aqui Tá Cliente do Bob's Proprietário de Peugeot Torcedores do Vasco Quem prefere estrogonofe de frango Quem prefere estrogonofe de frango E quem tem tatuagem escrito Carpe diem Não pode tomar Não Que meadagem é essa aqui? Não tem Está aí, André Tô que gosta de pão Estreitamentos, treitamento Agora estou com o caminhão Pão de queijo com pernil Pão de queijo com pernil Pão de queijo com pernil Pode ir, vai Lá na frente abastece Pior parar porque Na subida lá não tem poste Então bora parar aí Os postes são muito distritos um do outro Para que lado Porque lá lá não tem poste A estrada lá não tem poste Eu já estou indo Mas rapaz o poste é ali do outro lado Mas eu quero ir Rapaz Ele foi no outro lado De quem vem Lá vai estar engarrafado E aqui eu já estou é pronto Oh menino Estou bem embolado Estou certo ou não estou? Certíssimo Você está certo Tem alguém que te apoia Eu só estou errado porque Entrei num lugar que não podia Pois é, é isso que eu estou falando Eita 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 Vocês vão abastecendo Eu já estou na pista Oi Xen, quem está abastecendo? Quase hein Quase Ficou No meio da poeira Falei Vai ter que virar Eu acho que alguém ficou aqui Deixa eu ver Tem quem tombou ali Ai meu Deus Eu não vou falar não Heróti Fica tranquilo Minha boca é um tom Eu não vou falar que foi você que tombou Eu não vou falar Já aconteceu Escaia 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 não tomba não Que é isso Olha o mar negro ai Olha o mar negro ai Olha o mar negro ai Olha o mar Tem outro poço aqui na frente Dois Ou um poço só e duas bombas Sei lá Tem uma Digamos assim Uma rotatória aqui na frente Aqui Olha lá a panorâmica Legal Miguel Tem que ver a intensidade do meu freio Não está freando nada A Renan tombou? Tomou Então já estou satisfeito Hahaha É a Renan tombou né É a Renan tombou né Já estou satisfeito Você vem? Hã? Já está no teio? Não Dei para o sete Vamos sair? Pode ir Valeu obrigado O ar e você está no titico Está tudo notado O ar e você está no titico Ué? Você viu o sete? Uhum Ah você veio para a cidade aqui Ah ele vindo ali ó Ele está vindo ao contrário Beleza então Beleza Você acha que não? Eu estou indo Para o sete E aí Eu estou indo Para o sete Olha o sete Eu estou indo Eu queria te contar Palsinha Rôz Vou entrar Pode ir vir Pode ir Valeu E aí moleque Burit Burit O Burit Está tudo bom? Ele estava no chão Ele era o Ali E eu bati? E eu só vi você batendo E que cana na minha frente Agora o que que é? Eu não sei Por que você não pega a tia da minha boca também, não? Vai lá Não, não bati não Renato, pega a mesa do Miguel Tá na live, tá na live Alguém tá vazando o som aí Eu errei o bolo Quem é? Você mesmo Eu não? Espera aí então Pode passar aí quem tá atrás de mim aí Pode passar, pode passar Vou ficar aqui afim Não deixa, não tem live Quem tá aí em live Não tem ninguém em live Eu? Pode deixar Pode deixar O Titi cantar Olha, meio vazando É uma zoadinha que tá aí, ótimo Pronto, já foi, bebê Obrigado Obrigado por ter avisado, gente É bom assim, é bom assim que assim eu canto e ninguém escuta Olha, o que que é esse negócio escrito aí? Dtmpid No seu Na sua tag Ah, eu tenho que olhar Isso é do MP mesmo, né? É, vai ser D mesmo Vai ser D, mas tem TN Não, não, é TN Até que não tem tag Tá, D, R Só o A Só de colocar o A É, só o A Isso aí é alguma coisa que eles estão colocando aí Não, tá, tá tudo a mesma coisa aqui, pessoal Tá tudo a mesma coisa Ah, tinha um posto aqui Caraca, que diferença Eu vejo até essa cor Por outro Caraca, que diferença Eu vejo até essa cor Caraca 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 Eita, as bolinhas vão tudo se enrolar ali agora Desculpa, mano Desculpa, mano Desculpa, mano Desculpa, mano Estava olhando aqui, ó A situação Ava do tele é bom Mano, não tem Não tem Não tem Essa sonora Só se vai te DNA Segura! Freia! 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 Como é que ta parado ali? O Ale capotou, ta deitadinho aqui E o Azevedo ta virado do avesso Dois, nove, cinco Voltei pra três, sete pontos E a véia se revoltou, ta jogando a América sozinha A véia é igual o morcego, não mistura com essa gentalha Tinha do pastel Quero ver quem vai bater o recorde de hoje de virada No comboio de cinco mil quilômetros eu tomei uma vez A velocidade que eu to vendo o Scania aqui na minha frente Tô vendo ele botar o barulho com um peleléu Uma vez e no finalzinho ainda, né? Cansado já Eu vou empurrar ele porque ele não olha Ai, viado! Ai, viado! Cara, esses caras não sabem brincar não Podia te avisar, hein? Liga em frente Normalmente esse povo de Scania, entendeu? É Vocês estão aonde? Na Arábia? Não, nós estamos... Saudita 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 Nome da cidade, cara, é Imp Hotel Não, a empresa IAS É do Maneiro, tu Ah, então Tem que baixar o ProModica, né? Nossa, então Pidop Consigui É que o Mar Negro não veio, né? Tá vendo? Não, eles vão lá pra Homem da Hora Carlovo, estamos em Carlovo Na Lituânia É Lituânia aqui, não é? O nome da cidade ali Homem da Hora Homem da Hora É Homem da Hora Homem da Hora Homem da Hora Saia agora Por que eu li essa mulher? Que foi, Léo? Não conseguiu segurar o caminhão? Se mulher me incomodar, não é mulher Fala Fala Já fui É, mas por a verdade Espera aí, vamos esperar Porque se eu ficar chamando, ele vai encher o saco e não vai falar com nada Tem lá o resto de carne e arroz Não, por que? Prepare-se para virar a esquerda Pode entrar Dá pra trabalhar, hein? Vire a esquerda Mas, Cânia sempre ganhando a Mercedes Tem troca Não, você... Você estava indo bem, você não segurou o caminhão na curva Não, eu segurei para ele não se soltar Pô, aquelas curvas e a liberação de multipontagem Você não conseguiu segurar ele na velocidade que estava na curva Aquelas guminhas de... Você está vendo que ele é de que? Tu, é eu Quer essa curva aí? Eu mantém... Eu vou matar as minhas cenas Eu vou matar as minhas cenas Porque... Eu vou... Estou na casa na filha Na internet, você pode travar de uma hora para outra aqui Você não quer... Eu estou... Estou mantendo a distância Eu vou matar as minhas cenas É... Já chegaram nas cubasinha lá na frente Olha, já aonde foi Vi a escrava Não conheci Ata lá ZB Oi Vocês chegaram nas cubasinha lá na frente? Já saímos Estamos de tarde já Estamos chegando Estamos na avenida... Não, na estrada 6 Conquista Explorador do Báltico Eu vou comer aqui, ó Também te avisei pra não dar bosta Vai, Mercedes, vai, Mercedes, a mão de lá É duas mãos aqui, é duas mãos no barco não Aê, moleque, aí sim E arrobaram a nossa aceleração Tiraram, mandaram eu tirar os pedaços da aceleração A vela vai aparecer daqui a pouquinho aí Já colou ali no discórdia ali já Mas ele apareceu ali A vela? Essa é a estrada de chão? Não Asfalto velho ou a estrada de chão? Asfalto velho Segura, segura É eu, hein Tão vendo uma estatã no meio É duas pistas, hein E aí foi na grama E aí foi na grama Vai na grama direta, hein O que que vai acontecer? Acho que vai... Olha lá, falei? O que que eu falei? Ela se sentiu sozinha, agora veio pra cá Não vai sair O que que eu falei? O que que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? Eita, deixa eu ver, deixa eu ver Eita, eu vi, eu vi Mais uma vez Mais uma vez a Mercedes Quem foi? Mais uma vez Eee, morcego, não tem jeito mesmo, né? Dá uma porrada Essa curvinha aí é bruta, hein, Hullis Eu tava já na curva, pô Hein, Hullis, essa curvinha aí nós vamos ver os gritos agora É, me lasque aí Não, me lasque ou... Oh, gente Eee, pô, voltei em 236, oh, gente Caralho Por que voltou tanto assim? Luan Quando você... Você quer fazer a curva? Ok Tá vivo, meu filho? Estou vivo Aí sim Aqui não, eu vi um caminhão deitado ali, um Renault Não, só a carga, o Renault tava de pé Aí 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 Que que tem dois Leo aqui? Não sei, né Dois Leo? Tá louco? Ó E tem um Leo em diversos lá, andando até assim É que o Leo lá não é o Leo aqui É isso aí Tá bom, hein, travou o Rolester Eu vou encontrar alguém de topada, tenho certeza Então eles caíram, hein Será que é melhor? Eu de Mercedes aqui Vi um Volvo batendo na Scania Scania pro lado, voa pro outro Passei ali pensando quem come que é, come melhor É só na segunda, recém? E 5 É até Birdop É grande Birdop Você nunca tem 5 pedaços pra virar É garagem não Birdop, Birdop Não tem garagem E a entrega no fim da cidade É, no fim do mundo Bota longe da cidade, meu Eu vou agora no Coelho É, bem longe Virem mais Toma um negócio Saiu, voltou, eles não, né? Virem a direita Virem a direita Virem a esquerda Virem a esquerda Virem pra esquerda Virem pra direita Não capote Aí tu fala, vou tentar Virem a esquerda Vou entrei numa estrada Que só estrada já ajuda a captar Tô vendo o cabrito aqui do meu lado aqui Esse não é a cadeira, é esse mesmo? É, eu tô aqui lá pra trás Eu tô chegando Mas vem cá É, é aí que eu tô chegando Você tá um bocadinho lá na frente Lá, que que você tá aqui atrás agora? Ué, eu dormi? É, nada não Você não Eu tô dormindo desde ontem Não, tem gente que já dormiu mais bem do que na vida real Ó, eu tô vendo aí Caramba, olha essas curvas Ó, por enquanto eu tô isento de tombada Por enquanto Fica quieto É, por enquanto Que lugar da hora Que lugar da hora, velho Porque ele fazia igual a América Olha o mar O que é que é? É, no América os caminhões são mais longos, né Carga pesada Porque a gente do América ajuda muito Ajuda um bastante Ele é longo, né, grandão É, no segundo Vai, você quer passar pra passar, viu, filho Ah, no segundo É, eu sei que você tá doido pra me ver tombando, né Eu sei que você tá doido pra me ver tombando, né Não sei, eu tô vendo Eu tô ligado em tu, mano É, eu tô ligado Que que é isso? Se acontecer perigoso de que esse negócio se tombar Isso aqui que você acha que vai acontecer Eu vou acabar batendo Você tá me tombando também Vi, ó, é que tá bem pertinho Eu ia saber Tá perto lá E tá ali Que que é aquilo que tá na vida ali atrás Ah, ali é o Luan É o Luan? É, é o Luan 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 Olha lá Tem um outro ali na frente Salva o Luan Segura, segura Pode ir, pode ir Aqui é fora, moleque Aqui o bagulho é novo Aqui é bom, ó, gostei Eu tô prendendo com o cheque O legal é que tem que voltar com isso aqui, né Ai, que puro é isso? É, tu viu? É, tu viu? Olha a puro aqui, fechadinha aqui Olha lá, o problema é você lá, lá Olha o que eu quero fazer na frente, ó Eita, eita, eita Virem à esquerda Eu deitou, eu deitou, eu deitou Eu deitou, eu deitou Fizemos uma boa viagem Não aconteceu nada, eu tive que parar aqui Deitou, eu deitou Eu nego, eu nego Alguém deitou Eu nego Eu nego Deitou Deitou Deitou, deitou 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 Vou tirar foto, não sai não Ah, eu vou, vamos ver aí, vamos ver Ah Ah Eu já vim aqui, ele foi na rua É na rua Você fala e para e esperava Eu já sei qual foi a culpa, moleque ali, eu vou falar Foi do tio de Naila A planta do tio de Naila Ah Eu não fui de Naila Cara, que vergonha Seu alo Por imposto, eu não tomei ainda não É então Por favor Ainda fui bem Claro, cuidado que a gente vai roubar pela mesma estrada Ainda fui bem taxativo, né Ah Não tomei ainda Ainda Aí eu vim para falar o ver, falou que não tomei ainda Ah Um Escaninha jacaré aqui ó Da hora É que ele podia colocar esses caninhas jacarézinha aqui né Ah Não ia ficar ruim não hein Eu ia andar com ele Só quando era o marro eu achava bacana que eu já fiz as coisas bonitas pra caramba É É Acho que ele tá É É É O BR lá tem uma Tá lá uma Tem Tem Oi 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 Que legal que nós passamos coisa de dia A outra venda passamos que é a noite É verdade né É É É Outra vez nós passamos que é a noite A noite Foi mó ruim Mó chato Agora tá de dia Tá da hora Tem um cabrito que tá aqui Quem é esse cabrito que tá aqui? É Luan O que? O que? Deixa eu ver se Ah não Ele não tombou de novo não Tombou? Não Ah não Tava me esperando aí Cara legal Pensei que ele tinha tombado aí Sim Tava me esperando né Também não Não Tô ligado Não tô mesmo Seu caminhãozinho tá em pézinho Então tá tudo certo Cuidado 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 aqui ó Cuidado aqui ó Cuidado aqui ó Cuidado aqui ó Que é a descidinha ainda Não Aí eu passei Passou Cadê o moceiro? Moceiro? Tô indo aí Já vi Douglas aqui ó Luan Eu não sei se ele tá na nossa frente Tá na nossa frente Luan Tô atrás O moceiro tá atrás Depois da partida com a erótica eu vou ter lá Lá pra trás Não pô Tá aqui na minha frente aqui ó É você ali do lado ali ó Pera aí pô Lá pra trás Tive que começar tudo do zero lá Voltei lá Pau 200 e cacetada É Você falou 300 Se eu fosse cacete É É Não sei por que voltou tanto o save Minha carga tá do lado Oxe Não quer subir por que? Ah rapaz Ah tá Pau Pegando aí Pegando aí o trem Tá batendo Pegando o rebote Pegando o rebote Pra dar as doida em É É Isso aí moceiro Barra figura Isso aí Olha lá Eu tô vendo os caras agora Ah o Heródico tá vindo ali também ó Cê tá doido não Eu tô 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 Vindo É Tá vindo ali Tá vindo ali atrás Tá vindo atrás Tá Tomou então Nic Pateu Eu bati com ele Eu bati com ele Ei Passa dois hein Passa dois hein Passa dois então Pois é Se eu chegar aí vai ter que passar três A corvinha A corvinha Eu não cheguei Ele tomou ilíno Tomou ilíno eu chegar aí vai ter que passar três vai ter que passar três segura aqui que é o bicho em aqui ó eu chegar aí vai ter que passar três dormiu dormiu cheguei aqui de novo ali olha pode confessar dormiu dormiu certeza é aqui a curva em essa curva essa é a curva e eu acho que ele ficou eita também um desligou mentira um desligou não desligou só desligou só desligou o homem e essa curva dentro do mal é essa é essa é de Deus não é é e é isso aqui é a estrada da morte pô a estrada da morte tem que ser aqui a versão cara né a imagem nessa estrada mal metade não só que o problema é que aqui tem que pagar né E aí é para rodar aqui tem que ter uma delicêzinha né se fosse liberado meu irmão ninguém andar aqui ó e olha 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 a corredeira da água aqui do lado cara da hora né moleque isso aqui da outra vez você passou aqui nós não vi aí tudo que é que eu ia entrar na balança aí eu não balança balança dentro da empresa Pensei que eu não ia chegar depois de uma coisa, pô, voltei lá pra casa do chapéu Ei, a história daqui só passa um pouquinho E aquele lado dentro da água é o quê? O segundo vai pelo mato, eu tô avisando Dino, só avisando, aqui na GTA não Chegou outra vez Eu tô avisando, só passa um Olha a curva Só passa um, hein Peraí, tem uma curva virada no caramba aí, hein Eu sei, eu já comei ela Cuidado, cuidado Eu já vim aqui sim, Roly, nessa empresa Vai salvando o jogo Só desce que eu já tinha vindo aqui Só passa um, hein Só passa um Tô avisando Nossa, deu pro final do tanque Ai Pior Eita, eita, ai Eita Quase Alguém tombou E foi herói A gente vai pro outro lado? Eu não vou dizer quem foi Mas tá de cânia Mas tá de cânia Qual é a próxima cidade? Você já tombou duas vezes É Dime? Qual é a próxima cidade? É Dime? Não sei Não sei Peer drop Cos Alguma coisa Cosido 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 Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Como sempre Cheguei em Pato Personal Personal A Véa? Não sei Personal Véa Oi Neguinho Não deixa eu falando sozinho não Terceira viagem Véa Vai ou não? Vou agora Vai? Não vou agora Vou comer primeiro A Véa não vai não Pode tocar Ah, tá aqui já? Falta Era ótico Daqui a pouco ele chega Depende de quantas vezes eu ainda vou tombar aqui nessa estrada Eu avisei pra ele que tá difícil Deu um salve pra ele Deu um salve Eu avisei pra ele que tá feio Existe a possibilidade Existe a possibilidade de não ser possível Existe a possibilidade de não ser possível Nunca esqueça Existe Realmente existe Vocês pegaram o da crone? A carga da crone? É o box da crone? Eu peguei A crone A gente Não sei Vou pegar o da crone aqui Vou acompanhar meu menino Eu ia falar que aqui é a represa Mas aqui não é o ProMods Não Mas esse pedaço aqui é muito parecido com o ProMods Não é? Porra Pois não Aquilo lá é terra É Eu vou ter que instalar meu O ProMods aqui Pra gente ir naquela Naquele caminho lá Que o Rollins Seguiu aqui de viola Foi não Foi não Foi erótico Ai não Vou botar mais ProMods Não vou botar mais ProMods ProMods Vou botar mais ProMods O Rollins foi naquela Com aquela Transformador Tem uma Scania Tem uma Scania Que tá tentando chegar até agora Eu não tô vendo Ela não tá bem Estou apreciando a paisagem Não esquenta não Eu vou já na câmera zero Pra ver ela deitar Eu já achei ela Estou apreciando a paisagem Não esquenta não Eu acho que Não pega ela Pega? Até quantos quilômetros Pega ela? Vou procurar Assim que ela estiver no seu Tab Aí você não pode Ah, então não vai não Agora não vai não Agora você pode achar Agora? Vai ver, hein Retombar agora Vai ser ao vivo, hein Ah, já achei Você já vem devagar, ó Estou apreciando a paisagem Estou falando Entendi, pô Entendi Paisagem Olha os mocegos Vai trabalhar A loja de vagabundo Conversando uma hora Dessa Um habito Neura Ué Um Aero Willis Aqui Pau velho Da porra Palmas de palmas Pra Scania Que você viu Não acabou Faz um tempo Douglas Vou dar uma amassadinha No seu retrovisor Você não liga não, tá? Nossa Estou caminhando inteiro, mano Ai, deu excelentinho Aquela batida Voltou o save, né Eu voltei o meu E não deu Do ou duji, né Andarilho Estaria de mandar beijo Pra vocês Meus vídeos Lá Vocês não veem isso, né? Tu não assiste Tu não Responde Passado a tua live quem faz live aí cara só tem minha live aqui para ele aí quem faz live no olhos espectadores depois o que o discorde para ele e ainda tem que voltar tudo de novo não pode ir voando não pode buscar água e eu como é o dia da caça e até do caçador eu vou ver aí tem nome voltei o que é nó que foi pegar água pô E aí que o que o que o a dar um aqui a e aí o lado de o aí sim e aí o 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 tem hora que eu acelero a sobrancelinha aqui parece alguém com problema no nariz Luan ta sambando na pista igual a samba mas não ela samba a gente não sabe onde fica o 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 como é que é o nome da companhia? como é que é o nome da companhia de internet? o 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 Agora eu tô sem saber o que é. Deve ser a última, hein? Não. Não. Antepenote, mano. Antepenote. É, agora é helicóptero, helicóptero. Botei. Nossa, é diferente mesmo esse aqui. Acho que eu vou pegar essa, ó. É, mas você viu as curvas lá, né? Não. Olha a rota, olha a rota. Eu não peguei a sua compruta. Olha a rota. Eu peguei a comprida, mas vamos ver o que vai dar. Tá bom, você tá do mesmo? É, é, doeu. E o Luan, não vai cá descargar, não? Tô esperando. Ó, tá. A minha descarga é bem perto do... Peraí, 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 peraí. Nossa, ela subiu, meu filho. Caramba. Não tem pique no caminhão maior. Se você for, peraí, 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 peraí. Então, eu vou sair. É, eu vou sair. Legal que essa aqui, o helicóptero, ele vai virado de costa, tá vendo, Mark? É. Eu ia pegar essa aí também. Tem uns que... O do Wein tá virado pra frente. Mas é porque o perder, e a outra... Tá curtindo, né? Começou com 3 Essa é ruim que ela vira o reboto, os pneus Não, essa aqui não vira não Olha aqui, eu to olhando Tico-Tico manobrando aqui A minha vira, a do Arlen não Da frente articulado Vai mais Vai mais Deixa eu sair daqui Pode ir Pode ficar ai Pode ficar ai Mas eu pensei que eu trouxe o negócio Pra ficar pra ter espaço É isso Será se a velha do helicópter ficou Lá em Luan, no Cipó Tá aqui, pô Cheio de história O bicho mais bagunceiro Ah, tá debaixo do bicho aqui Tá vendo nas caixas? É, vai dentro da caixa É errado, devia ser em cima pra nós precisar voar Pera Léo Pera Léo Ah, legal O... 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 Legal Era pra entrar aqui, ó Era pra entrar aqui, ó Pra parar aqui, ó Não, mas ali também Não, mas ali também, né Ali eu paro aí Tem vaga pra parar aqui, ó Com o Pátio grandão Na frente? Dois lados, hein Pátio Dois lados, hein Pátio Dois lados, grudados no outro aqui Eu vou até ficar muito forte Ai, não Eu vi mais ele ali Não pega da porra Vinha cheirando ele Ai, o Pátio é grandão, hein Eu tava fedido Eu tava fedido Eu tava fedido ele Rapaz, se ele desse um pedido Eu me desgramava Agora Mas Titico foi de arrombado Titico batia o pé no freio Menino, eu ia pro... Aí vem todo Eles querendo cortar Nós cortando Pela contramão, hein Titico Pra dar estabilidade Né Você já prestou atenção Se você entrar Aqui O que pegou Eita Quem bateu no portão, hein Eu Esse do portão Faltou Douglas O Douglas Falta Esse do portão Douglas Oi Passa a PC Falou aqui, ó lá É, já fui, mas eu voltei Falta quem? Tem dois lá na empresa ainda O Léo? Não, o Léo tá aqui Bom, já vou que pegou aqui, né É O Douglas e o Luan Pra frente ou pra trás? Tanto faz Tanto faz Tem uns que peguei Eu peguei pra frente O Rose pegou pra trás O Titico também Eu peguei Aí eu achei que era uma... Eu te assustei Que aí o Rose caiu É, a internet É, a internet É, ninguém para do lado aí não Senão Não deve tentar sair do Ghost Mod Cara, tem um reboque aqui Caraca, que reboque grande da porra mano Não é tão grande assim não Pode pegar de pé igual com o Rollins Enquanto o Rollins É dois eixos lá atrás lá Mas caraca Enquanto o Rollins volta eu vou no banheiro Você tá com outro Já vou ter Já vou ter Eu tenho quatro eixos Já vou pegar esse aqui, ó RENOZINHO E aí e ela o Luan pegou eu é é E aí e achou que ia bater né não a sua blusa caiu oi? acende a luz né, acende lá ligou não pronto, todo mundo carregado, vambora vai a luz 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 Começou a pingar agora Mais dois contra o flujo Mais dois Mais dois Pareceu pra mim agora os dois Obrigado, você atrapalhou o papai Brasil Mais onde? Pra direita Caramba Bateu Bateu Dançou pra direita, dançou pra esquerda e bateu Olhando pra minha filha aqui Tira minha atenção E aí, esperou o contato, o contato veio Ai, eu não sei Olha o pessoal do Minuta Rio Cuidado Ai Eu não vi quem era ali Eita 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 Vai me desculpando aí, foi sem querer Não deu freio Valeu ele Ele não entendeu que foi porra nenhuma Eita Eita Vai depois né Rapaz, não vi não Vai Douglas, vai Douglas Vai Douglas O rolo ele caiu Passa, passa aí Rá, porra, foi isso Foi rápido demais Douglas Cadê a minha? É, de pior que não deu nem tempo que eu tinha avisado É E eu não vi no TAB O É Aqui no GPS Que se eu vi Eu não tinha parado Não apareceu Parou no posto aí Pra quem? Tem uma balança aqui na frente É Só tem a Tem negócio ali Tem uma balança A balança A balança A balança A balança Foi em cima Demais Quando o menino entrou Eu entrei junto Você vê que eu ainda bati nele Ainda Parar aqui na Tem uma balança aí Tem uma balança 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 No tipo É A balança Tem uma balança Tem uma balança Agora que é a era, se fazer o que? Ele vai contra o corpo, meu caro Só que se o morcego levar a van, infelizmente eu tenho certeza que eu levo os homens Eu não vi o cara Você bateu em ele também? Não, eu não bati em ele Talvez ele batesse em mim se você não tivesse Ah, mas aí é pedir desculpa O cara é brasileiro, aí pede desculpa, conversa de boa Ele é brasileiro? Brasileiro Eu falei aí, então ele entendeu o que eu falei Ele é brasileiro? Ele escreveu sorry Ah, é? O cara escreveu, pode vir aqui Não entra não Pode vir, Luan, aí não tem entrada não Não tem entrada não Não, é eu, é Fraim Não, é o Luan, traz aqui E aqui, quem tá mais eu aqui? Por que essa coisa tá me prendendo? Cê foi demais, pô Não Foda que cê não tem um para dar entrada não Para liberar Volte mais de ré O negócio tá aberto O negócio tá aberto O da ré vai na outra Tá aberto Tá aberto Tá muito encostado aqui, desse lado Aonde? Desse lado, do teu lado direito Tem que tá aberto Tem que tá aberto Tem que tá aberto Não, eu não vou Não consegue Não consegue Aê, rapaz Seu guarda, é esse helicóptero aí que tá cheio Tá carregado, seu guarda Para aí É mesmo que é aí que tá morrando É morrando Tá aí, ó qual caiu Ih, muito cego O cara é, o cara é uruguai É uruguaio, né? É, né? É, eu tô achando que deu ruim É, se você estiver filmando, deu ruim É, ele colocou, ele colocou escrito ali, hack, né? Aham, ele colocou Mas vamos ver, ele recaiu de novo, toma Eita Aí eu zingou Fazer o que, né? Eu errei A gente errou, cara Mas não aparecia no meu mapa aqui Eu tô com o mapa aberto Depois que eu virei pra direita, eu vi ele É, não deu pra me pegar ele, não, velho Não, o bagulho foi que nem o mocego falou, tá? O bagulho foi de repente Eu tô mais... Eu tô mais... Eu tô mais... Você tá parado aqui, não? Bora, pô, vambora Já passou todo mundo da... Pegou a todo mundo? Da balança? Tá tudo mundo aí? Bora adiantar Pra não ficar aqui, não, velho Tá todo mundo aí? Bora Aí eu já me lasquei ali Se eu parar aqui O cara me pega aqui Aí é que ele vai dar Pegou a gente pegar lá Você já se lascou? Não Já era Já era Já era E se o... Xero Já tomou ban Já tomou ban Já tomou ban Marrero Pode esperar a caritinha chegar agora Só esperar chegar... Água Pode chegar Chegou? Já Já Deu problema Já Deu problema Já Deu problema Deu problema Não entendi Eu não vou mandar Se você parar no meio da estrada Não é na 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 estrada É Nunca tomei não Minha conta no MP lá Tá como assim Condutor Ilustre Eu também Eu também Nunca tomei ban Já fiz coisa Para tomar ban Mas Ixi Caraca Eu não vi o cara Se eu tivesse visto A bola não tinha Banho Eu tomei hoje Banho 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 eu tomei também Tomei banho de manhã Certo Vamos agonçar aí Fomos falar Se você não tomou banho Até agora Você não precisa Falar que nem um amigo nosso Eu mereço Você ainda deve pegar dia 20 aí Vitor Contra o fundo Vocês devem pegar tipo Tem um sinal E o cara tá vindo Entendi É diabo Não entendi Dia 20? É É De quando? É Da posse do homem Na hora Ah Presidente Ele foi direto Eita Não Para que abriu para ele Isso Cuidado aí Que é o sinal Cuidado aí Cuidado aí Ah Cuidado Ele não saiu de lá até agora Ele mandou vocês ir Pelo jeito Não É É Agora que abriu o sinal Olha lá Agora que abriu o sinal Ele quer ir Tá vendo? Tá vendo? É É Devagar aí Você falou que dia 20 você vai vir aqui ou dia 20 a posse do presidente? Tá falando? É ué Ah é É Não sei se o pessoal vai fazer bagunça aí Não Tá enganchando aí Pô Dependendo da vida Pegava só até final do documento lá no congresso Já deu bagunça Imagina a posse É Você vê um cara atrás Você que tá vendo aí Você que tem um cara vir lá atrás Ou você vê? Uhum Aqui a gente mora no front Aqui a gente mora no front Aí ó É eu mesmo Tô atrás de tu Acho que tá na frente Na nossa frente Tô vendo ele passando em cima do viaduto aqui agora Tem um aí que é morto Tem um aqui na frente e tem dois aí atrás É Cuidado aí ó Entendi Por que eu tava comendo fácil Pegando guardinha aí Isso aí é ruim de bom Não é Pô me solta a minha velocidade pelo amor de Deus Ó vi um sushi aqui no OutDoc Agora dá até vontade de comer um sushizinho Dá pra fazer bandalha nesse diretor Xuxi Não faz não Dá pra fazer É Contraflux Eee Liberaram Ou Uh Isso aí não vou passar ele em um contraflux Eu encontro a flux Não, contado aí Outra flux Contraflux Tem muita gente aqui Tem muita gente aí? É. Apareceu um bocado notável. Tem alguém depois da curva, quem é? Tem dois lá. Não, tem alguém daqui. Foi daqui. Olha o meu ping. O Rolis, dá pra reconectar sim. 91. Olha ali já era. Parada. Pisa, 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 pisa. Pisa. Parando. Acelera. Tá todo mundo aí? Pode ir, o Heróti já chegou aí. É. O Fórmula 1 da EDR chegou. É. Fórmula 1. Fórmula Truck, né? Esse aqui é um Scaniavé, rapaz. Já tá na hora de vender ele e comprar outro, porque esse aqui já não aguenta mais. Vou rodar com essa aqui até ela fazer um milhão. Vou rodar com ela até ela fazer um milhão. É essa aí? É. Acho não. O que ele tá tentando ultrapassar? Já tá com quanto? Ela é nova? Nova? Eu vou rodar um milhão com esse aqui, já tô com um cabelo. Eita, desligou. Oh, meu Deus. Solta o cipó errado, Luan. Desligou o caminhão, pô. Tá com 20 mil só. 20 mil? 20 mil ou 200 mil isso aqui? Pera aí. Não, 20 mil não é não. 20 mil não é mais. Acho que é 207. Tá perto. Tá perto e eu ainda tô em 14 mil. É perigosa mesmo. 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 Nós estamos entrando na Bélgica, correto? É perigosa mesmo. A Bélgica aqui. É. Socorro, tá vindo um helicóptero na minha direção. Ah, o coxa aí no quarto e ele tá piscando Ah, acontece alguma coisa? Ah, volta na grama ali E a chanx fez isso? Ah, não esqueça não, os cavalinhos dele estão com fome Fui dar uma comida pros cavalos na grama, o que acontece? Não, esqueci o que eu faço, porque fechar aqui é triste, né? Queria não Não gosto de tudo, eu tô olhando ali na rua O que é isso agora? Agora pode A saída da ponte que é fechada, é meio fechadinha Se tivesse um contra-flux o negócio pedia Mas eu fui porque ele não tinha Olha as curvinhas lá da frente É, já teve uma aí, você viu, né? Hum, essa última. É, jogou bonito. Eu vi que você foi lá na frente, não que foi que eu vi que jogou você lá na frente, eu reduzi. Oh! Reduz aí. Tá. Lá na frente é que tem uma braba. É, mas essas daqui não tá deixando por menos, não, viu? Não. Vamos ver aqui, não tem um. Ah! Olha lá, olha lá. Olha lá, eu avisei. Não, mas não fui eu, não, porra. Nem eu. Estou bom. Eu não vi, não, não tava com a divisão pra ver isso. Não, poxa, eu já recebi, foi um sombio. Não virou, não virou, não virou. Pode ver, pode ver. O Thiago freou, o Thiago freou de repente. O patinete. Tem uma ferradura aí que eu aconselho você fazer ela em baixa rotação. É, quem foi que tava na minha frente aí que eu freou ou travou? Foi eu, foi eu. Então, por isso que eu bati. Essa ferradura aqui é... É, a ferradura aí em baixa rotação. Não adianta correr não. Deu muito, viu, Douglas? Eu sei, sorte que ele pagou. 70% do carro. Só 70? Só 70? Ah, é. Olha se deu 100 e aí. Ah, boa. Legal, né? E o seu é pior, porque pegou o reboque, sabia? Vou aproveitar aqui e tomar uma agoncilha, vem. Essa contra mão ajudou aí. Foi. E eu vinha colado nele. Por isso que eu soube, por isso que é bom, porque tá à distância. Agora é todo acelerado. VD, à esquerda. Você tá ouvindo? Você tá vendo a fulana ou o seu falou? Tô indo a fulana. Chegou já? Tô faltando 50. Outro zinho aí, ó. Caraca, velho. Para que é portão. Portão? É. Ih, mas não é aqui, não. Lá na frente? É, lá na frente. É, lá na frente. Tem um pedaço de rua ainda. Sim. Não, é para entrar aqui, ó. Ah, isso que é. Agora, será que é aqui? Não, acho que é aqui, né? É, lá na frente. É, não é aqui, não. É, não é aqui. Agora é a segunda entrada. Qual é? É, como eu vi a... Qual é? Não, já deu. Deu? Eu vi a cancela, pensei que era na cancela. Tá aberto, é aberto. É aberto, é aberto. E aí, paciente, está funcionando. Isso aí é reto? É, tia. E aí, paciente, está funcionando. É, paciente, está funcionando. Ah, da minha, paciente. E aí, paciente, está funcionando. E aí, é... E aí, paciente, está funcionando. É bacal, né? É. Tem um varna aqui, mas não é não, né? Não. Ih, me roscou. Gostei do do barco. Vou te virar aqui. Pode entrar aí. Pode entrar, Léo. Não, espero que você... Vou ter que dar ré. Ah, não tem problema não. Tá porra, deve ter uma carga. É dentro do balcão. É, não. A carga é dentro do balcão. É dentro do balcão. É aqui dentro É onde eu estou saindo Morcego, pera ai morcego, fica ai onde você está morcego Fica onde você está morcego Deixa eu sair daqui Senão vai dar confusão Como pegar a carga dele Mas essa carga aqui é igual a cola lá Eu não vou pegar a carga dele Olha ali Olha o barrigo Pode ver morcego É de frete ou de réis? Não, você pode ir Aí depende Aí é onde? Para quem se perguntou É aqui A minha está para onde? Vamos lá no fundo Onde é a minha aqui Essa porra Depois fala que é o que tem a mente poluída, tá vendo? É no fundo É também Depois falam que é eu É FAKE NEWS É FAKE NEWS Bacana É isso aí Combinou bem com a mente Óbito Óbito é o impecável Óbito é o impecável Óbito é o que? 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 A próxima é onde? Bacau Bacau Bacal Bacau Bacau Bacal Bacal Bacau Bacau Brudente é o que? Bacau Macau Bacau Não quero dizer nada não, mas o Douglas tombou Chegou agora? Eu sei Ele estava enganchado quando eu passei E foi na hora que bateu eu Que ele deu lá não sei qual foi o problema E eu paro no fundo O Thiago freou de repente Eu freiei Poxa, o que foi? Vai lá, vai lá Eu ia lhe esperar Pode ir Hotel impecável Não é impecabilismo Hotel Não pode tomar nessa não, hein Estava dizendo aí que é impecável O que tem que entregar É o desenho do negócio Do lugar Parece Estafado Eles querem receber a mercadoria impecável Olha lá Essa é a penúltima viagem? Última Será que a gente faz em 20 minutos ela? Eu diria que não Mas eu também acho que não Pode ser 20, 20 não Mais, mais, mais 30 pode ser É Se ninguém tombar Não pode tombar Ó, o cara Tá dizendo que é impecável O que é essa cara? Poxa, eu vi que saiu? Não me parou Foi Saiu Não vou Não vou Encerrar boquinha aqui É só dá pra encostar, hein Meu Aqui lá Você tá? Porra Onde o rolê vai voltar no online? Já tá aqui Já tá aqui Tchau 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 Impecável, ó a casa impecável Bessar que nós dá o impecado dela na estrada Isso aí é pra bater à vontade, é borracha, não amassa, não quebra Já o caminhão a gente não pode garantir, né? Ah 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 E aí 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 O E aí E aí Ele tá aqui, pô. Na frente é o... A caixa de posto. De novo, de novo. O Douglas tá no posto. Na frente é a caixa de posto. Tinha bomba aí nesse lugar? Bora. Tá abastecendo. Cuidado com o rotatório aqui, hein? Cuidado, cuidado, cuidado. Tá o que, Leo? Tá abastecendo. Cuidado com essa rotatório. Eu vou parar pra ver. Eita, enganchou. Enganchou? Soltou. É um virando, é o outro enganchando. Tá enganchado aí. Soltou, soltou. Eu quero ver alguém passar direto nessa rotatória aqui da frente. Eu quero ver alguém passar direto. É eu. Nessa aqui da frente do vidro. Ah, direto não. Direto. Só se quiser voar. Voar, voar. Nem voando, nem voando dá. Não passa não. Não passa não. Não passa. Esses daqui fizeram pra os cabanos voar, velho. Esses daqui fizeram pra os cabanos voarem. Vamos lá. Viva, com um trade. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Eu disse o que? Renault, Renault, Renault Eu passei por dentro dele então Mineral Renault, Renault Não, e ele logou de vez Que eu quase pego ele Você também passei por dentro? Quase por dentro dele lá É Ele logou já? Vê Ele caiu, ele virou Pra mim eu vi a tombada Renault, Renault Eu li disso, que era o próximo a tombar É de alguém que tombou aqui Eu li também Caralho As escanhos Tá acontecendo o que hoje? Só Só se vê a escanha tombando O ônibus da velha tombou Não, eu tomei uma vez A velha tombou 50km, 50km depois de sair Prepare-se Ninguém, tipo, falou que todo mundo que tombou A mesma vez Sim Mas a conversa É que a escanha não tomba É lógico Não sei Não sei Tem um homem parado aí na bolinha Você apareceu aqui na minha frente, Rodrigo Pode ir, pode ir passando É Vamos subindo ali em uma sofrência Pode passar Pode passar, pode passar que eu to Vindo em equipe É a Nesca que não dá negócio Mas não é você não Jogo Jogo O que? Tem contra-puxo aí, né? Caraca, mano Contra-fluxo, viu? Não, obrigado Muito bem A ban-fair Estou assim melhor, é sim Bata-fair Bata-fair Bata-parra, ei Se não Ele vai entrar aqui Ok O que é ele pode entrar aqui? O que é? O que é que tem? Estou cá na frente, estou chegando em Targumores Desculpe não Aproveita a piscina aí, Renan Olha só que biado Solta meu acelerador, porra E ele foi mesmo, viu? Barra fixe Não, é aqui dentro que não é barra fixe não Quanto a piscina saiu? É uma viadagem aqui que você tem que andar de 50 Perito urbano, né? É, mas só que tem erro, né? Porque você ainda está dentro e já liberou, e aí? Aí depois para de novo, aí fica aquela viadagem Olha o que pegou Oi? Alguém pegou na minha ponte aqui Olha o tecido leão Leão E ela está de cabeça para cima Olha A escânia Não 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 acredito nisso É, não acredito Não acredito Pode acreditar, passe a acreditar Acho que tem uma história É Acontece até com os melhorzinhos Acontece com as melhores famílias Acontece com as escânias, cara Imagina com as Mercedes Não é? Olha lá Olha lá Olha lá Valeu Valeu Tem duas rotatórias violentas aí É Tem duas rotatórias, tem velho É tipo violento Pô, solta um acelerador, pelo amor de Deus Não Tá que eles liberam o acelerador e vem e joga duas rotatórias na rua Não, mas... Desgraça, sabe? Não me perco E quem é que a Reitávia gosta, né? Minha filha Tô achando que é minha nora É ela mesmo Na rotatória Tô falando Já com ele A praia Rapaz do céu Tá dando agonia Pelo amor de Deus Cidade não acaba não, meu Deus É Solta Tá parecendo Istambul, velho Na rotatória Pegue a primeira saída Istambul, velho Saia agora Aê Solta no acelerador Deslui-se Isso é um atraso da boa de vida A dica 10 horas, presa a 60 Eu também paro É, pra quem ia ficar 11 horas, já tem que sair Ah, você viu o automático que me voltou aqui na cidade mesmo? Ah, tá? Que apontado, o outro era aqui? Ah, tá? Ah, tá? Achei a outra barriguinha falar E aí? Ah lá, só chegando Já vi piores É, dá aí que bom Tem umas curvinhas mais na frente É rapaz, liberou o acelerador aqui na beirada do lago Aqui, umas retonas boas É, mas não brinque não, tem umas curvas Tem um lago aqui do lado Tô vendo pastagem, 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 pastagem Cadê esse luar que tá no momento? É, chega aí Até amanhã depois tem uma escurvinha violeta aqui mesmo Cuidado aí de se espor, né Bom, vai levar essa atenção aqui, tá soltando, rapazinha, tá? É, que não, ainda não vai Ah, ative o lago Ah, olha aí, subiu pro quadro Ah, subidinho, tá doido Curva, curva na subida ainda por cima Ó Os guarda-reia tudo enferrujado Não vai ter comboio ou não vai ter novo promônio Não vai ter Descanso, pô, acontece Folga, né Folga, né Folga, né Folga, né Ele é offline É A semana toda de pau dele não dá não, filho Pessoal que quer dar uma voadinha Prepare-se para afinar a direita Fazer papo É Ah, beleza É um pouco de cara, né, cara Um dia que o pessoal queria Não tem rir da direita Eita Que ponte, nossa Mas dois, dois Tá rindo erótico Conta erótica Ah não, pode deixar que eu conte Você não é baú para guardar segredo Eu vou transmitir vocês bem aí O herói que foi para trás do guarda-reia Olha aqui, olha aqui a impressão Achei que vai ser pro-mods, tá? Ah, normalmente dá para ir saindo aqui, né? Bom, o herói que está até com o guarda-reia A próxima vai ser pro-mods ou? A próxima vai ser pro-mods A próxima vai ser pro-mods Eu tentei Prepare-se para virar a direita Agora foi eu Vai, ó Agora foi eu Virem a direita Ah, ainda deu para sair, graças a Deus Tem um parada quieto ou ar Virou, foi? Virei Ih, rapaz Virou as perninhas pro ar também, Arda? Virei Então Eu faço assim Ou ninguém Ninguém fuma aí Virei 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 É, mais um É, mais um É, mais um É, mais um Tá, bem Tão fazendo inveja de André ontem Que legal essa ponte aqui Parece que já foi O rio já foi bem mais largo Agora ele tá cedo Virei Virei Tô chegando Aqui na frete tem umas cobertas Nada Virei Dormindo Tá tirando cochilo ali no cantinho Eu acho que a galera tá postando muito comida pra ela O pior é que não é, cara Vai devagar Vai devagar Então O jogo foi mexido Foi bem mexido O jogo Você tá tomando 50 para 60 É, pô Eu tô tomando Velocidade baixa Qual o KM de vocês aí? 170 Eu acho que o problema é a pecinha, né não? É, não Bem antes, mano Você não sabe Olha, olha Não, não, não Mas tá Não O jogo foi mexido Antigamente você fazia uma curva aberta A 90 Você só virava É, é, é É, é Você não sabe quem tá vindo aqui O amigo do Do chupa-sangue Quem? Amigo uruguai do chupa-sangue Sério? Sério Eu botei aqui na cidade Aqui, tá Aí, tá vindo eles ali Apareceu o meu tab Você vê do tabeiro Não, você não vai conseguir ver Ih, Lorde, não sei o que Isso Você não lembra? Lorde Ah, tá fácil Não, tá atrás de mim Eu tô na minha mão Eita Não, na frente não tá Não passou Não passou O monte nem pra risar Quase que eu passo direto Bom, eu vou indo nessa Vocês são muita gente boa Eu gosto do lugar Deu uma ponte Cuidado, hein Mas eu tenho que ir Porque amanhã tem Não tem que ir Falou 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 pra vocês Uma hora de deitar Até amanhã Tchau Tchau Cuidado com a ponte É Cuidado com a ponte Também te avisaram Eu ia passar direto Depois lá tem umas curvas fechadas, viu? Lá na erótica Ao cemitério E essa estradinha pelo lado esquerdo da pau Acho que não Douglas vem vindo aí atrás, não é Douglas? Cuidado com a ponte Beleza Ah, eu já passei nessa rotatória aqui Vire à direita Isso era legal Pega a subida, né? Pega pelo jeito que você diminuiu É melhor Não dormi Não Não Guardi aí, seguro Santo lá direito Do jeito que você diminuiu É melhor eu diminuir Já viu, né, Luanda? Aqui é, né? Não Não? Tem uma perradura aí, ó Um 8 Eu não tô vendo não Tô live Não, olha o GPS aí Nossa senhora Não vou diminuir, né? É Vou dar 30 pra ver se eu não cumpro O guardirei e segurou A ré volta a funcionar A ré volta a funcionar A ré? É, tá sem... Tá sem marchar a ré? O som, né? É, tá buzinhando Volta a ré, para a buzina É Ai ai, checo checo na área Cadê teu amiguinho Tique Cuidado Cuidado Tá Vindo ali Na matatória Pegue a primeira saída Minha casa tá funcionando agora Saia agora Continue à esquerda E depois vire à esquerda Ah, o tamanho do cemitério Balneu Muita gente nessa curva aí Vire à esquerda Aqui tem curso Se não me verem Já sabem o que foi, né? Toma lá em terra Toma lá atrás E enterra no cemitério aí É Se não acharem o morcego Já mataram o morcego ou não? Já morreu duas vezes O morcego vai tomar um ban Vai tomar um ban Aliás, eu nem sei se eu tô de ban Como é que cê sabe que ele tá de ban? Só cê entrar no MP Negativo Eu saí Vou entrar agora Pra mim ver se eu consigo Ah, não vai ser imediato Não 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 é agora não É agora não É amanhã Ah, é amanhã? É, vai demorar De manhã? Daqui uns três dias Daqui uma semana Aí, pronto Aí, calma Uma hora aparece Cê tomou boa Uma hora chega Ou não, né? A cartinha vem É a cartinha Cês fiquem aí Boa noite Tá saindo aí Tá saindo Tá saindo Tá saindo Tá agarrando Dozida Do cara Ó, tô liberado Tô liberado Ó Mas foi uma batida Bonita, hein Meu, sorry, 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 sorry Vão 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 Reunir aonde Ô, mocego Ô, mocego Mocego André Não cabe aí O Adobe Play Não tá continuando Mais não, é? É o Adobe Play A frente aqui tem um posto grande Adobe Play? Sim, pô É de um posto grande Tem Tem O programa Que pra você baixar a música Depende dele Flash Player Ah, o Flash Player É Não, tá proibido No Chrome Você tem que usar outro Outro Browser, né? Outro Programa pra acessar a internet Não, não é nem tanto pra acessar É um programa Que eu baixo música O Adobe Card Aí Tá dando isso aqui Ó, quer ver? Deixa eu ver Calma, não usa o Flash não O Flash ele tá banido Mas o programa O Flash não vai funcionar É, sem ele não funcionar Como tá aí, ó Tá vendo? Tô vendo nada Chovendo Eu botei no geral Não tá É lá no fundo Aí Ontem tá funcionando E hoje já não tá mais É assim que é É assim que é É assim que para de funcionar Ontem tava funcionando Hoje para Eu desliguei o quintal do ontem Tava funcionando É Não achei crédito Aí Ele é tão bom pra baixar a música Procura o Procura o Eu não baixo mais música Há muito tempo Quem é que tem um programa aí Bom de baixar música? Vamos parar 45 graus aqui, ó Não, eu queria ir para baixo Para começar mais fácil Você Bom, eu não sei que você baixe muita música Mas se for uma ou outra Você vai no YouTube Pega a música Joga nesses sites aí Que converte para MP3 e pronto Mas quando eu baixo Eu baixo o CD quase todo Entendeu? Não, mas aí para CD Tem site que não tem Compleio Tem um programa Vocês estão à esquerda ou à direita? Como? Aí, ó Song Song Porra, song é song Se tu botar song na internet Vai vir um bilhão de coisas Procura lá Manda para ele, porra Agora eu estou ocupado Agora eu estou dirigindo Como é que você está impondo? No posto Não, vai ser agora O posto que antes Pelo menos ilude o rapaz Não pode mandar Na entrada da empresa Beleza Aí, moça Ele vai te mandar, vê? É, Sony Song S-O-N-G S-O-N-G Song vai achar 200 milhões de song Aí, vai vir lá Mas é um programinha legal É, song Tem um S no final? Não Aqui está com Ah, já achei MP3 Procura aí Vem aí Se tu achar legal Tu baixa Faz o teste Pega um viruzinho Bom Não, também não O vírus faz parte Perde todas as informações Rouba todos os seus bitcoins Já era Ele Estou vendo ele aqui Para vender Na Amazon É isso Ninguém compra No programa Não Saiu aqui Amazônia Ponto É Para onde você vai Comprar Por ele aí Eu vou procurar Por ele aqui Timão Eu baixo por lá Mas agora Não está indo mais Por causa do tudo É O YouTube Cache É que é top Ele é assim É esse André O que? Aí eu botei no geral Aí O programa Que ele falou Botou no geral Botou no geral O song O song share É isso Não Isso aí é para Android É Ixi Para PC Pega um Google Play Você não está vendo ali? Google Play Cadê? Cadê o O ar O ar O ar Ah, eu sou Uma semana depois Essa onda aqui Se passar essa velha escurra Em cima de brasas Uma semana depois Chega o senhor Nossa Maria Vai entregar Olha o Rolinho Daqui de Bacal Pra Brasov Depois de Brasov Pra Piterste Não te olha não, bebê Ou melhor, bacal Pra Brasov Ou bacal Pra direto Pra Targu Olha que lindo Passa 73 ali É Aí de Targu Pra FGZ Se eu tiver uma carga Eu vou fazer Vou fazer Ah, só cai nesse Amazon Então Nada roxo Tamo junto Tem Tamo junto Não é que tem Já bateram a foto Eu já Não, vou buscar água Nem me esperaram Tem uma volta